Olá, sou a doutora Lara, oftalmologista, e retomando agora esses novos vídeos que falam sobre a saúde ocular aqui para a TV1Olhar, eu volto a falar da importância da dieta na saúde dos olhos. Eu falei no último vídeo da importância da vitamina K na preservação da saúde e na postergação de uma possível catarata. E agora eu vou falar de um outro fator importante, outros estudos que foram lançados recentemente mostraram como o consumo de carboidratos em altas doses pode favorecer a evolução de uma degeneração macular relacionada à idade. A gente sabe que a degeneração macular relacionada à idade, a gente chama de DMRI, é a abreviação, né? É uma doença que está muito relacionada ao envelhecimento, à produção de radicais livres e a fatores relacionados a isso. E alguns estudos mostraram que pacientes que têm hábitos ao longo da vida de um consumo muito alto de carboidratos, em comparação com pacientes que têm um consumo um pouco mais moderado ou um consumo de carboidratos mais complexos, os que consomem mais carboidrato, eles têm uma tendência a uma evolução maior e mais rápida da degeneração macular relacionada à idade. Então a gente vê que várias doenças oculares, elas realmente estão relacionadas aos hábitos diários, hábitos de vida. As nossas nutres aí podem mostrar melhor que eu como manter uma vida saudável, mas fica a dica para vocês em relação à saúde dos olhos. Música Música